agora na liberdade a mensagem do dia mensagem do dia entre todos os abismos que nos separam daquilo que entendemos como felicidade estão os tesouros da nossa existência as lições que devemos e precisamos aprender para dar sentido aos caminhos percorridos e aos que ainda iremos percorrer a felicidade será sempre o caminho existe uma verdade divina que sussurra em nossos ouvidos tudo aquilo que precisamos saber para tomar as melhores decisões e para fazer melhores escolhas mas enquanto o barulho do mundo estiver no volume máximo jamais ouviremos a nossa própria voz por isso silencie aquiete-se e recolha-se sempre que puder para ouvir o seu coração as respostas nunca estiveram lá fora é impossível resolver um problema interno como a solução externa se conheça aprenda tudo sobre você permita-se ser guiado pela sabedoria que a sua alma carrega siga sua intuição confie nos seus instintos cerque-se de luz preencha-se de amor deixe ir o que não faz bem e afaste-se de tudo que te afasta de você pense nisso e procure ser feliz porque eu continuo acreditando muito em você liberdade mensagem do dia mensagem do dia